Por muitos anos e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez. Que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional, às vezes outros métodos, apresentava outros métodos para jovens, para adolescentes. Mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo, mas esse método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual. Já está em ação a primeira campanha do governo federal para promover a abstinência sexual como um meio de evitar a gravidez na adolescência. O anúncio que a abstinência sexual seria usada como política de governo contra a gravidez precoce gerou polêmica. Mas mesmo assim, a medida foi confirmada pela ministra Damares Alves. Eu sou a Jordana Neves. E eu sou Matheus Tavares. Esse aqui é o Falando Sério, o podcast do Dicotomia. O número de adolescentes grávidas no Brasil é maior do que a média da América Latina. E bem maior do que a média mundial. Um estudo sobre mães adolescentes mostrou como a gravidez precoce pode provocar resultados desastrosos na educação. O problema não é recente, atravessa décadas. Mas provavelmente você conhece alguém que engravidou ainda na adolescência. A edição 2019 de relatório sobre a população mundial emitido pela ONU chama atenção pelas altas taxas de gravidez durante a adolescência na América Latina, no Caribe e na África. O relatório revela que entre 2015 e 2020, mulheres com idades entre 15 e 19 anos deram luz a 62 milhões de bebês no mundo todo. Segundo o organismo, 48% deles nasceram na África Subsaariana, região com os piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Nações da Ásia Central e do Sul-Asiático representaram 18% desses nascimentos, seguidos da América Latina e o Caribe, que somaram 14%. E a ONU alerta que além das consequências sociais da maternidade precoce, o fenômeno implica graves problemas de saúde para gestantes e para os bebês. Nesse cenário entra Damaris Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela propõe o estímulo à abstinência sexual ou o adiantamento do início da vida sexual. A campanha planejada pelo governo será feita no âmbito de uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que criou a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O objetivo é mostrar aos jovens os benefícios de adiar o início da vida sexual. De acordo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício José da Silva Cunha, a argumentação não é pautada em elementos religiosos e sim em estudos científicos. É tudo um preconceito achando que eu quero impor no Brasil uma conduta moral religiosa. Gente, por favor, vem conversar comigo. Vamos ver números, vamos ver dados. E é o seguinte, ó, pode espernear os ólogos. Os pais e mães estão concordando comigo. Pergunte para um pai de uma menina de 12 anos se ele não quer ouvir exatamente isso que eu estou falando. Eu passo na rua, olha ólogos, eu passo na rua e estou sendo aplaudida, eu estou ouvindo o povo. Chega da gente induzir nossas crianças para o sexo cada vez mais cedo. Quando a Damaris Alves fala do sexo sem propósito, de se praticar sexo sem envolvimento para se sentir pertencente a um grupo ou sociedade, eu concordo sim que há uma banalização do sexo hoje em dia, mas não só entre os adolescentes, mas na sociedade como um todo culturalmente. Então, nesse ponto, eu já tenho um entendimento de que o problema não é simplesmente se manter casto e não transar, mas ter uma orientação que permita a esse adolescente conhecer seu corpo, saber o que fazer dele, sobretudo a sua autoestima também. Não importa se menino ou menina, a responsabilidade é igual. Então, eu não concordo com essa abstinência e acredito que a melhor forma de lidar, não apenas com a questão da gravidez na adolescência, mas com tantas outras questões que envolvem essa fase da vida, DSTs, descoberta da sexualidade, é através da educação. Porque é somente através de muita orientação, orientação essa que deve iniciar dentro de casa e se estender à escola. Porque é lá na escola que a criança vai começar a se relacionar socialmente, se desenvolver através da interação com o outro, construir suas relações, não só consigo mesma, mas com o outro e com o mundo. O seu concordo em partes com ela. Concordo que as meninas estão fazendo sexo por modinha. Concordo que se tivesse alguma forma de frear isso, seria bom, por causa das consequências, ter filho. Filho não é brincadeira, né? Filho é uma responsabilidade muito grande. Está tudo muito descartável, a dificuldade de se criar vínculos. Concordo com ela. Concordo que a gravidez, muito cedo, trazem várias consequências. Filho, não é brincadeira. Mas só na solução que ela está querendo aí, eu acho que nem é a solução errada, eu acho que é uma coisa inviável. Como que você vai ter controle sobre o corpo de outra pessoa? Os áudios são das mães Rosane Martins e Michele Medeiros. Nós também ouvimos os principais interessados no tema, os jovens. Mas olha, é importante frisar que a nossa intenção não é confrontar, e sim ouvir de fato o que as pessoas estão pensando sobre esse projeto. Eu não acho que é o melhor método para evitar a gravidez, mas eu acredito que é bastante ficar assim, por conta da pouca educação sexual que tem no nosso país, né? Porque a maioria dos jovens, tipo, ou não tiveram educação sexual nenhuma ou tiveram muito pouca. Eu não concordo com o que ela disse, porque eu acho que o início da vida sexual de uma pessoa é uma escolha própria. E não cabe ao governo decidir isso. Sem contar que não tem como impor uma bichinência a alguém. Acho que se a proposta falasse mais sobre métodos contraceptivos ou educação sexual nas escolas, seria mais eficaz. Eu não concordo, porque eu acho que a melhor forma de evitar é o diálogo com a família, a iniciativa da família, conversar com seus filhos, o ensinamento nas escolas. Porque muitas vezes acontece por falta de conhecimento sobre esse assunto. Os depoimentos são das adolescentes Marcela Almeida, Gabriela Floriano e Isabela Duque. É, de fato, o tema gera debate com opiniões diversas. Por isso, nós convidamos o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, o Maurício Cunha, para participar desse episódio. A entrevista foi feita por telefone e, antes de qualquer coisa, pedi para que ele explicasse a proposta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para combater a gravidez precoce. De cada mil meninas, 62, em média, engravidas. Isso está muito acima da média mundial, mais ou menos 50% acima da média mundial. A gente tem quase 500 mil partos todos os anos de adolescente, ou seja, uma criança cuidando de outra criança. E isso traz muitas consequências físicas, emocionais, psicológicas, epidemiológicas, econômicas, para a criança, para o adolescente, para a família e para a sociedade. Então, nós percebemos que algo precisava ser feito e entendemos que a proposta do adiamento da iniciação sexual precoce, a gente está evitando um pouco o uso da palavra abstinência, porque aí é uma questão só de semântica, mas ela remete muito para o universo religioso. E a gente quer focar o nosso trabalho, de fato, em termos de políticas públicas para todos, a partir de propostos técnicos científicos, de pesquisas técnicas científicas que existem e que estão elencadas na nossa nota técnica. Então, a nossa proposta, na verdade, entendemos que é uma ampliação de direitos. Por quê? Porque ela não traz prejuízo aos métodos contraceptivos que já estão disponíveis aos adolescentes nas unidades de saúde, não altera a educação sexual que já acontece nas escolas, pelo contrário, ela amplia, agregando um componente a mais, que é o componente da possibilidade do jovem e do adolescente refletir sobre o retardo à sua iniciação sexual. Então, não é algo impositivo, a gente não vai dizer qual é a idade certa, mas é levar o adolescente a uma reflexão sobre isso, algo que nunca foi feito no Brasil como política pública. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, discordou que a abstinência sexual seja um método eficaz na prevenção contra doenças e gravidez precoce. A nossa pergunta é, por que vocês acreditam que esse pensamento é equivocado? O que não é eficaz, e o próprio Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos concorda, são os programas de, vou colocar um termo em inglês, que é isso que eu tenho lá nos Estados Unidos, abstinência only, quer dizer, só abstinência. Você sair dizendo que você tem, que não pode ter relação sexual, esquecendo dos outros métodos contraceptivos, realmente não funciona. A nossa abordagem é uma abordagem que a gente chama de abstinência plus, ou seja, você apresentar para os jovens. Olha, estão aqui os métodos contraceptivos, tá? Mas existe também a possibilidade, o que você acha de esperar um pouquinho mais, com base nos seus planos de vida, nos seus projetos de vida, no seu protagonismo, esperar o momento certo. É dar aos jovens, aos adolescentes, uma opção a mais. Então, eu acredito que, quando o Ministro Mandetta falou isso, ele se referia aos programas de abstinência only. E, de fato, a gente sabe que nós, nem todos adotarão essa perspectiva, entendeu? Mas nós temos pesquisas aqui, onde esse componente a mais, ele é aplicado, sim, muitos adolescentes optam por, conscientemente, retardar o início da atividade sexual, considerando as consequências dessa atividade precoce, podem trazer para a sua própria vida, para os seus projetos futuros. Nós também conversamos com a Lela Monteiro. Ela é educadora sexual, psicoterapeuta de casal e de família, psicanalista e fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Nós conversamos com a Lela e perguntamos o que ela acha quanto à eficácia da proposta. Olha só o que ela respondeu. Já fui integrante do Estado de São Paulo, da Casa do Adolescente, e em momento algum foi falado que a abstinência fazia parte de uma educação sexual ou de uma prevenção de DSTs ou de qualquer outra doença ou de uma gravidez precoce. Isso é totalmente ineficaz. Isso, para mim, é uma excrescência, um absurdo. É aviltar a ciência. Eu acho que é tudo que a gente tem de campanha no Estado, no país já existente, de prevenção à saúde, de prevenção à gravidez precoce, tudo que já existe, de cartilhas para os adolescentes. Isso é um absurdo. Eu não acho radical. Eu acho isso sem noção, sem medida, sem conhecimento. É necessário se contratar para esses órgãos, pessoas que conheçam de prevenção de fato e que conheçam do que é ser adolescente. A prática sexual precoce apresenta algum risco ao adolescente? O que é prática sexual precoce? Para mim, prática sexual precoce é a falta de educação sexual que tem convergido a abusos sexuais. A pedofilia, para mim, é uma prática sexual precoce. É um abuso e um descaso das autoridades com as crianças. Agora, precoce, o que se diz precoce? Não seria melhor nós falarmos, nós pais, nós professores, educadores, profissionais da área de saúde, conversarmos com a grande sociedade, na igreja, nas associações, nas escolas, em qualquer lugar, em todos os meios de comunicação, como que seria uma prevenção? Como que seria falar de projeto de vida? O que é desejo do corpo? O que é carência afetiva? O que é necessidade de toque? Tudo isso não tem a ver com coito, não tem a ver com sexo, tem a ver com sexualidade, tem a ver com afetividade. Se os adolescentes fossem ouvidos, se as famílias tivessem menos preconceito, se nós tivéssemos um governo sem julgamento e pensando em cuidar da saúde, da psique, da emoção, não falaríamos em precocidade sexual, falaríamos em seres humanos que precisam de atenção, de carinho, de ouvido. O secretário também citou dados de países que já utilizaram essa política pública e que obtiveram resultados positivos. Nós nos baseamos em algumas experiências internacionais, tanto de pesquisas, quanto de formulação de políticos. A gente tem alguns, a nossa nota técnica, tem 41 estudos científicos sobre isso, principalmente a gente usa exemplos de Chile, dos Estados Unidos e de Uganda. O exemplo muito clássico é o de Uganda, mas pela questão lá da pandemia da AIDS, né? Eles implantaram um programa chamado ABC, A de abstinência, B de be faithful, né? Seja fiel, ou seja, se você não tem um parceiro, pense na abstinência. Se você já tem, be faithful, seja fiel. E seja de condom, caralhinha. Mas se você não quiser ser fiel, não quiser ser abstinente, olha que a gente, esse programa salvou milhões de vidas na África. Logicamente, que a gente não está dizendo em alguns dos nossos queridos Estados Unidos que a gente quer copiar uma dona de Uganda. Não é isso. Ele serve como inspiração, como exemplo, porque são contextos muito diferentes. Mas mostra que pode ser eficaz, né? E nos Estados Unidos, alguns estados, alguns municípios usam esse tipo de abordagem também como política pública, com recurso público. Aí você vai ter pesquisas que vão dizer que ele não funciona, vai ter pesquisas que vão dizer que funciona. Depende de quem faz pesquisa e depende da metodologia implementada. O fato é que já foi, já sim foi aplicado em outros países e alguns deles apresentam resultados comprovados. Dentre os países citados pelo secretário Maurício Cunha, o pioneiro em políticas públicas de incentivo à abstinência sexual é os Estados Unidos. Lá, esse tipo de política existe desde 1981 e era uma forma de combater a epidemia de AIDS. E quanto à divergência de opinião, não é muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, não, viu? A comunidade médica é contra a medida após uma série de estudos mostrar que incentivo à abstinência está diretamente relacionado ao menor uso de camisinha. Em 2017, a Sociedade para Saúde e Medicina Adolescente dos Estados Unidos emitiu uma nota dizendo que políticas de abstinência não são baseadas na ciência e colocaram fim à educação sexual dentro do país. Qual será a avaliação deles da política utilizada até hoje no Brasil? Escuta só. Eu vou falar que nós já tivemos momentos um pouco melhores. Quando eu estive, eu já fui voluntária, como falei agora, na Casa dos Adolescentes. Fui voluntária no Centro de Referência de AIDS, em São Paulo. E nós temos políticas que, infelizmente, elas são pontuais. Elas não são do Brasil. muitas vezes são de polos regionais. Tenho visto gente de vários estados, talvez de muitos locais do Brasil, principalmente das grandes universidades, fazendo um trabalho de formiguinha, mas que não repercute no Brasil como um todo. Então, falta modificação, falta uma linguagem mais adequada, falta contratar pessoas especializadas para esses cargos que não deveriam ser cargos de confiança ou cargos de politicagem ou cargos partidários, mas cargos de pessoas que são especializadas, que sabem e gostam de falar do assunto. Sem moralismo, mas consciência. Mostra que está em escasso, porque se você olha os números, o Brasil é o país que mais alto índice na América Latina. O Brasil está 50% ao cima da média mundial. 62 para mil meninas, a média dos países da OCDE é de 20. Então, a gente entende que alguma coisa a mais deveria ser feita. Logicamente, que também tem que fortalecer o que já existe. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas isso é porque não é bem feito a proposta que já existe. Falta educação sexual nas escolas, falta distribuição do preservativo das novidades. Enfim, não me vejo em condições hoje de fazer uma crítica ao Ministério da Saúde, nem às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. O que é certo é que as pesquisas mostram que quanto mais abrangente as campanhas de educação sexual, mais esse caso é o resultado, melhor é o resultado. E é isso que a gente está propondo. A gente está propondo simplesmente torná-la mais abrangente e não mudar abordagens ou excluir as abordagens mais tradicionais que existem. Mas alguma coisa a mais precisa e precisava ser feita. Uma coisa é certa também. Só essa provocação que o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos fez, a gente já considera positiva, porque trouxe a temática para a imprensa nacional e levou os dois ministérios a fazer uma campanha de prevenção da gravidez na adolescência. O nosso mote, adolescência primeiro, de gravidez depois, tudo tem seu tempo, algo que nunca foi feito para o adolescente. As campanhas de educação sexual eram campanhas da AIDS que pegavam o público adulto também, campanha de DST, mas voltado diretamente para o adolescente nunca foi feito. Então a gente já considera isso um grande ganho. As nossas adolescentes em sua grande maioria estão tendo relações sexuais por uma pressão social. se você não tiver relação sexual você não é linda, amada e desejada. A gente vai poder falar no Brasil de alma gêmea. Claro que existe alma gêmea. Vamos falar com os adolescentes sobre isso? Existe hoje uma falta de autonomia para escolhas sobre o início da vida sexual? Com certeza. A gente sabe que é a pressão do grupo, a bullying, a gente tem muitos casos de meninos que engravidaram que dizem mas na verdade no fundo eu não queria ter a relação a gente tem pesquisas que mostram que de 40 a 60% dos adolescentes na primeira relação sexual não usam a camisinha eles vão naquela questão ali do momento então um dos objetivos da nossa campanha é fortalecer esses jovens esses adolescentes para tomar a consciente de decisão é ele que vai decidir não somos lá se vamos dizer se é certo ou se é errado qual a idade certa mas a gente quer que ele seja fortalecido na sua autonomia inclusive na questão do enfrentamento a pressões do próprio grupo ou a questão da erotização precoce que é um problema a romantização da gravidez é algo que acontece também principalmente nas comunidades vulneráveis essa menina que pela primeira vez na vida ela vai ser valorizada porque ela engravidou Lela o que você defende como política voltada a isso? trazer é condições de pessoas capacitadas pessoas que estudam para isso discutir o assunto publicamente educação sexual é algo que falta no banco da escola quando eu falei desses países europeus é porque a educação sexual está na grade curricular e lá é um exemplo de prevenção de de fato a gente trazer um alento para esses jovens eu falo com adolescentes sou palestrante de adolescentes sou mãe de adolescentes e falo abertamente com meu filho do uso do preservativo desde os 14 anos enfim desde a primeira polução noturna se eu fosse mãe de menina tenho sobrinhas meninas eu falo que desde a primeira menstruação a menarca tem que se falar do uso do preservativo quando meninos e meninas passam a começar a ter um corpo púbere o corpo púbere é o que precede ainda a polução e a menarca é aparecimento dos pelos dos botões mamários dos crescimentos dos genitais masculinos e femininos a partir daí nasce o desejo e contra o desejo não existe a abstinência porque desejo é desejo então a única forma de nós falarmos com respeito ao adolescente é falarmos com a verdade falarmos de ciência do que é o corpo humano de quais que as mudanças biológicas psicológicas emocionais sociais aonde está inserido esse menino e essa menina que passa a ser um adolescente e um jovem em entrevista coletiva para divulgar a campanha a ministra Damares disse que o assunto vinha sendo debatido há um ano e abre aspas não nasceu de um insight de uma loucura de uma ministra fundamentalista fecha aspas a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de São Paulo enviaram recomendação ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos para que não veiculassem a campanha o argumento utilizado é a ausência de evidências científicas e os riscos apresentados aos adolescentes o presidente Jair Bolsonaro apoia a ministra e disse que estamos num cenário de depravação a campanha tudo tem seu tempo adolescência primeiro e gravidez depois foi lançada no dia 3 de fevereiro bom, o primeiro episódio da temporada 2020 do Falando Sério vai chegando ao fim agradeço ao secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e a Lela Monteiro pelas contribuições a você que acompanhou essa nossa conversa o nosso muito obrigado você já sabe né estamos no Facebook Instagram Youtube e Twitter então corre pra sua rede social favorita pra seguir a gente é só buscar por Dicotomia Blog todas as edições todas as edições do podcast Falando Sério estão no Youtube no Spotify e no Soundcloud mais uma vez obrigada pela companhia e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.